Olá amigo aposentado, olá amiga pensionista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal muito importante para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma boa notícia acaba de sair para você que é beneficiário, a gente sabe que boas notícias aqui para os aposentados realmente são difíceis, mas hoje uma boa notícia acaba de sair, acaba de aprovar para esses aposentados um novo pagamento na conta agora no mês de março, uma informação excelente, uma notícia muito boa mesmo para você que é aposentado do INSS e que vai poder receber o valor em dobro agora no mês de março. Uma informação acaba de sair aqui referente a novos pagamentos, é sobre isso que eu vou tratar na live de hoje com vocês explicar como vai funcionar agora esses novos pagamentos aí que o governo já anunciou que vai liberar para os aposentados a Justiça Nacional também ordenou que o INSS pague os seus segurados com essas novas quantias agora é tudo isso o que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, uma live bem curta, 5 a 6 minutos onde eu vou tirar todas as suas dúvidas e passar todas as informações referente a essa nova notícia que saiu no dia de hoje para os aposentados e para os pensionistas do INSS. Então para começar a live de hoje eu quero começar de uma maneira diferente, agradecendo não somente aos aposentados e pensionistas que nos acompanham nesse momento, mas agradecer todos aqueles que se inscreveram no nosso canal durante o mês de fevereiro muito obrigado a todos vocês que chegaram ao nosso canal no mês de fevereiro, quase 10 mil novos aposentados e pensionistas que se inscreveram durante o mês 2 de 2023, então muito obrigado realmente de coração e você que ainda não é inscrito já aproveita aí para se inscrever para fazer parte aqui do nosso canal né e vamos lá começar aqui falando dessa informação super importante, pagamentos para aposentados e pensionistas o INSS já informou que vai fazer a liberação desses valores agora no mês de março e nós vamos conferir todas as informações que você aposentado e pensionista precisa saber referente a isso tá do que se trata a requisição de pequeno valor e os pagamentos dos precatórios, é isso a nossa live de hoje tá ambos pagamentos são formas de indenização do valor monetário ordenados pelo poder judicial ao poder público ao ser condenado em uma ação judicial para pagar a quem seja ordenado, ou seja, para pagar aos aposentados e pensionistas que entraram com ações na justiça contra o INSS por conta dos seus pagamentos e por conta aí dos seus benefícios mas afinal, vamos ver o que são as RPVs, quem vai poder receber e como você aposentado ou pensionista vai poder receber essa grana agora na sua conta, põe na tela primeiramente, as RPVs são ações movidas pelos beneficiários do INSS contra o INSS essas ações devem ajudar pessoas que foram prejudicadas pelo atraso dos pagamentos do órgão desta forma, cerca de 150 mil beneficiários têm direito a essa indenização assim, a indenização será do tipo RPV, que foi autorizada pelo CJF, né? como eu falei pra vocês, o Conselho da Justiça Federal liberou, ordenou o INSS a fazer a liberação esse ano vale destacar aqui que as RPVs são os pagamentos que se limitam até 60 salários mínimos considerando sempre o valor vigente do salário mínimo, né? em 2023 o valor vigente é R$ 1.302,00 então 60 salários mínimos totaliza R$ 78.120,00, tá? os valores atrasados do INSS, então eles provém da revisão dos valores dos ou da adesão dos benefícios das aposentadorias, pensões por morte, BPC Luas e auxílio doença, tá? esses quatro benefícios aí são os que dão direito aos pagamentos das RPVs, tá? vamos acompanhar aqui quem tem direito e você vai entender se você tem direito ou não e se você vai receber esse pagamento das RPVs agora, põe na tela aí antes de tudo, os beneficiários que viveram a falta barra atraso do pagamento do INSS do seu benefício principalmente dos tipos de aposentadoria, BPC, pensão por morte e auxílio doença do mesmo modo, os mesmos devem ter movido uma ação judicial contra o INSS e ter vencido sem que o órgão tenha a possibilidade de recorrer, tá? então, quem aí entrou com uma ação contra o INSS por conta do atraso ou da falta do pagamento, né? obviamente venceu e assim que o segurado vence uma ação contra o INSS o INSS, o Instituto Nacional não tem a possibilidade de recorrer contra esse pedido ou seja, perdeu, tem que pagar, não adianta recorrer então, mais de 150 mil aposentados vão estar recebendo agora essas novas quantias, tá? quem faz a distribuição desses valores são os tribunais regionais federais relacionados a cada região então, você não sabe qual que é a região que abrange aí o seu estado, né? qual que é o Tribunal Regional Federal que abrange o seu estado? então, presta atenção que eu vou trazer pra vocês agora essa informação também pra você saber qual que é o tribunal que vai liberar o pagamento aí no seu estado põe na tela, editor a primeira região, então, o Tribunal da Primeira Região abrange o Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins o Tribunal da Segunda Região abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro o da Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul da Quarta Região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul da Quinta Região, Alagoa, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe e da Sexta Região, então, o Tribunal abrange o estado de Minas Gerais então, você aí que mora em algum desses estados, presta atenção veja qual que é o Tribunal Regional Federal que abrange a sua região se é o da Primeira, da Segunda, da Terceira, da Quarta, da Quinta ou da Sexta e aí, por exemplo, você mora em São Paulo você pode digitar aí no Google qual que é o site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que é o que abrange o estado de São Paulo e assim por diante, tá ok, pessoal? então, muitas pessoas aí vão ter direito a essas liberações agora de novos valores na conta espero que você tenha direito agora a receber essa grana extra também muito obrigado a todos, nos vemos em breve na próxima live um beijo, um abraço e tchau, tchau!